Estacionar o carro nem sempre, gente, é uma tarefa muito fácil, principalmente para os idosos. Mas muitos deles hoje já tem um cartão que permite parar em vagas especiais, desde que estejam sinalizadas corretamente, não só nas ruas, como também em shoppings, supermercados e grandes lojas. Bom, a novidade é que o idoso agora não vai mais precisar sair de casa para solicitar o direito, viu? A partir de agora, o pedido do benefício pode ser feito pela internet. Para estacionar em uma vaga de idoso, tem que ter um cartão como esse. E claro, ter 60 anos ou mais. A novidade agora é que ele pode ser emitido também pela internet, através do site do Detran. O idoso precisa preencher os dados pessoais e do veículo para efetuar o cadastro. No oeste e noroeste paulista, 127 cidades contam com o serviço disponível. Regente Feijó é uma delas. Para o José, morador da cidade, o serviço parece ser bem interessante. Facilita bastante, especialmente aqui na cidade, bem como nas demais cidades, porque a gente tem dificuldade até de estacionar. Entendo o local, facilita e naturalmente nos até dá condições de podermos locomovermos melhor na cidade. Eu achei bastante benéfico, né? Naturalmente, sempre observando as normas que o cartão também determina para que o utilizemos. Quem não dispensa o cartão do idoso é a Luzia. Ela é cabeleireira e todos os dias vai de carro para o trabalho. E olha que sorte! Tem uma vaga preferencial ao lado do salão. Logo que eu virei idosa, a vaga de idoso veio junto comigo. Então, para mim, foi importantíssimo. Porque, às vezes, aqui nessa rua, por exemplo, é difícil de me estacionar. E eu tenho o predilégio de chegar, achar essa vaga aí disponível. Para mim, é muito bom. E muita gente não sabe, mas o cartão do idoso não é um cartão do veículo. Pelo contrário, ele é um cartão pessoal. Então, se o idoso estiver viajando em qualquer território nacional, portando o cartão do idoso, ele pode estacionar em qualquer uma dessas vagas aqui. Não sabia, mas agora foi bom você me avisar que por aí eu vou tomar mais os cuidados, encarregar ele comigo, mesmo eu não levando o meu carro, entendeu? Porque lá fora também eu sempre dirijo carro de um e de outro. E eu posso usar ele com qualquer veículo que eu estiver. O cartão do idoso precisa estar visível no carro. E pode ser usado tanto se o idoso é o condutor ou passageiro. Só em Presidente Prudente, mais de 1.500 cartões foram emitidos no ano passado. E a procura pelo benefício tem aumentado. Em janeiro deste ano, foram 150 cartões, enquanto em 2018, 130 no mesmo período. Um direito muito bem-vindo. Eu acho que é bom e ao mesmo tempo ruim. Naturalmente, no caso meu, que trabalho, tenho facilidade, é mais fácil. Porque agiliza, facilita. Talvez para outros ficará um pouco mais difícil a obtenção, porque tem dificuldade em localizar o local onde tem internet para obtê-lo. É, mas é mais uma forma, uma forma de complementar, que é sempre muito bem válida. Pode pedir ajuda para alguém, pode então, em uma unidade aí do Poupa Tempo, por exemplo, que tenha acesso à internet para poder ajudar. O site para poder fazer, então, o pedido é o detran.sp.gov.br. detran.sp.gov.br. E lá você coloca todos os dados e já consegue dar agilidade a todo o processo. As cidades que não se enquadram nessa lista que a gente falou, de 127 cidades que estão dentro dessas características, aí sim é só procurar, então, a prefeitura. A gente é a prefeitura aí da sua cidade pedindo informações sobre o cartão do estacionamento do idoso.